Ah, tem uma coisa legal pra comentar com vocês, informação exclusiva que eu contei no vídeo de agora à tarde. David Braga, um dos destaques do Campeonato Mineiro pelo Atlético, ele chegou na reta final do Campeonato Mineiro ainda assim, conseguiu e veio, foi eleito o melhor do jogo em uma das partidas contra o Galo na semifinal do Mineiro. Que o Vasco tinha interesse em David Braga não é novidade pra ninguém, mas o Atlético Mineiro também entrou na parada, tá? E aí, eu até acrescento uma outra informação pra depois passar mais detalhes. O Atlético, que não é dono dos direitos econômicos, enviou, ou prometeu enviar ao longo do dia um pique de 700 mil reais ao Desportivo Brasil, que é dono dos direitos econômicos. Ou seja, o Atlético tem pressa pra comprá-lo, porque imagina que deva negociar o David Braga. É o camisa 10 do Atlético, pra quem não assustou o nome da pessoa, é muito em breve, tá? O ponta-esquerda Roger Martins vem sendo oferecido a alguns clubes brasileiros nos últimos dias. Botafogo, Inter e Vasco receberam sugestões por parte de intermediários pela contratação do atacante que está em fim de contrato com o América do México. O atleta de 28 anos tem contrato até o meio do ano e estuda a possibilidade de reforçar o futebol brasileiro. Martinez é reserva no América, mas surge como um dos principais destaques da equipe na temporada. O atleta soma 17 partidas, 4 gols e 2 assistências em 2022 e 2023. Colombiano, Roger Martins iniciou a carreira no Racing da Argentina, atuou no Villarial da Espanha e teve passagem pela seleção colombiana. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.